Olá, meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar a liguinha no pompomzinho, tá bom? Alguém me pediu aí e eu tô fazendo o vídeo hoje. Então, o que que eu fiz, ó? Eu tô usando a linha de pipa, tá? E coloquei um nozinho na ponta, tá vendo? Nozinho? Aí eu vou pegar o pompomzinho, vou colocar aqui, vou puxar, travou. Vou pegar a liguinha, vou passar aqui dentro da linha, ó. Coloquei aqui, certo? Aqui eu segurei, aí eu vou voltar pra onde eu entrei, ó. A agulha saiu aqui do lado do nozinho. Puxei, o elástico já entrou lá pra dentro, tá vendo? Pra reforçar, eu vou fazer mais uma vez. E mais uma vez, tá? Ó, o elástico tá bem firme aqui. Aí aqui, ó, eu vou cortar bem rente, que agora não sai mais. Eu vou fazer mais uma vez, tá? Pra não ficar dúvida aí. Então, aqui, ó, eu vou dar o nó. Vou colocar aqui, ó. A minha filha que tá gravando, então por isso tá balançando, viu, gente? Ó. Coloquei aqui, ó. Aí eu vou lá, vou voltar pra onde eu entrei, ó. A agulha saiu aqui do lado do nó, tá? Puxei. O elástico já entrou pra dentro do pompom, mais uma vez. Ó. Saiu aqui. Aí por aqui por dentro, ó, eu entro. Cuidado pra não furar o dedo. E reforço, ó. Tá bem firme. Ó. Esses são aqueles pomponzinhos de penteadinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.